Olá, tudo bem com você? Este vídeo é o vídeo de abertura da playlist da correção da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná, a prova da segunda fase, a específica de matemática do ano de 2014, certo? A prova que foi aplicada no ano de 2014 para o ingresso dos alunos em 2015. Uma prova mais para difícil do que para fácil, na minha humilde opinião, certo? Nós tivemos 10 questões, sendo a primeira delas sobre sistemas lineares, provavelmente a questão mais difícil da prova, bem pesadinha, muito trabalhosa. A questão 2 era um pouco mais tranquila, que falava sobre função logarítmica. A questão 3 era de geometria, também nada muito acima do que se podia esperar para a segunda fase, para uma prova específica. A quarta questão era bem difícil, exigia algo além da tal da decoreba, exigia um raciocínio lógico, um pouquinho elevado. Por isso, essa questão aí é mais para difícil do que para fácil. A questão 5 era um pouco trabalhosa, era sobre geometria espacial, que envolvia também conceitos de geometria plana. Era um pouco trabalhosa, mas também não era nada acima do normal. A questão 6 era muito direto ao ponto, era basicamente aplicação de conceitos e fórmulas. Calcular variância na estatística, a gente sabe que é um pouquinho trabalhoso, mas fora isso também não foi nada demais. A questão 7 era de geometria analítica. O item A era bem tradicional e não era nada tão simples, mas também não era nada absolutamente complicado. E o item B, apesar de não ser muito difícil, exigia bastante criatividade por parte do aluno. A questão 8 é uma questão bem difícil, bem aprofundada sobre o tema de binômio de Newton. Questão 9, sobre função composta e função inversa. Possivelmente a questão mais fácil da prova ou a menos trabalhosa. E a questão 10 era sobre sequências. O item A era relativamente tranquilo. E o item B exigia, mais uma vez, muita criatividade e percepção por parte do candidato. Essas foram as questões que estão corrigidas. Espero muito que isso ajude nos seus estudos para o vestibular. Muito obrigado, um grande abraço para você, acompanhe a playlist e até a próxima.